Filho Para salvar e perdoar o pecador Eu vim cumprir uma missão Sabendo o que seria em dor Eu fui crescendo Falando de amor e pregando salvação Lá no deserto eu multipliquei O peixe, o pão Com o meu poder alimentei Aquela grande multidão Fui perseguido e humilhado Sofri demais, fui desprezado Mas não neguei o meu amor Por ti eu enfrentei as sortes Carregando uma cruz nos olhos meus Sendo eu O Filho de Deus Foi o calvário, o cenário de tristeza e solidão E o meu sangue se espalhando e jorrando pelo chão Aqueles pregos pontiagudos Perforaram minhas mãos A dor profunda do momento Que invadiu meu coração Hoje eu estou aqui Pois a morte eu já venci Lá na cruz eu fui o cordeiro Pra salvar o mundo inteiro Eu venci Fui perseguido e humilhado Sofri demais, fui desprezado Mas não neguei o meu amor Por ti eu enfrentei as sortes Carregando uma cruz nos ovos meus Sendo eu O Filho de Deus Foi o calvário, o cenário de tristeza e solidão E o meu sangue se espalhando e jorrando pelo chão Aqueles pregos pontiagudos Aqueles pregos pontiagudos Perforaram minhas mãos A dor profunda do momento Que invadiu meu coração Hoje eu estou aqui Pois a morte eu já venci Lá na cruz eu fui o cordeiro Pra salvar o mundo inteiro Eu venci Eu venci E aí